Agora, observem. Ele chegou. Ele chegou. Mãe, meu pai chegou. O rei, Milady. O rei. Seu destino está traçado e você não pode fugir dele. Como eu senti sua falta, meu filho. Um dia, este reino será seu. Obrigado, pai, meu rei. Pai! Lembre-se por quem você derramou sua última lágrima. Tio Filme. Muja! Eu vou vingá-lo, pai! Eu vou salvá-lo, mãe! Eu vou matá-lo, Filme! Eu vou vingá-lo, pai. Eu vou salvá-lo, mãe. Eu vou matá-lo, Filme! Por que se esconderia em um lugar tão infernal? Para encontrar o que me roubaram. E o que seria? O reino. Você deve escolher entre bondade para seus parentes ou ódio para seus inimigos. Sua força destrói os ossos dos homens. Minha astúcia pode destruir a mente deles. E noite após noite, cumpriremos minha promessa de vingança. Eu vou vingá-lo, pai. Eu vou vingá-lo, pai. Não! Eu vou salvá-lo, mãe. Eu vou salvá-lo, mãe. Eu vou salvá-lo, mãe. Eu vou matá-lo, Filme. E aí? E aí? E aí? Vámonos!